Garden Group, pra você profissional da beleza, é tudo o que você precisa pra dar um up no seu salão agora em 2022. Nós estamos aqui na festa de lançamento da Garden Flowers Cosméticos Profissionais, lançamento de 2022 e são diversos produtos, né Silvio? Vários, centenas de produtos pra todo mundo, né? Pra você, pra senhora, pro marido, pra filha, pra família inteira, então tem coloração, tratamento, reconstrução, alisamentos, para os homens também que tem que ficar bonito, todo mundo, a família inteira bonita. E nessa festa eles mostraram muitas tendências, agora a gente vai ver um recadinho do CEO da Garden Group, olha aí. A Garden Indústria traz pro profissional da beleza uma linha completa, onde a gente tem os tratamentos, temos a colorimetria, temos os alisamentos com bases ácidas, bases orgânicas, um produto de extrema segurança pro profissional da beleza. Uma indústria hair care voltado a você, profissional da beleza, que quer deixar as madeixas das suas clientes ainda mais bonitas, com durabilidade. Ela que foi a pioneira, né? E hoje, a nossa curva, o carro-chefe é o loiro luxo, nós que trouxemos os cursos mão na massa, essa é a Garden Flowers Cosmetics, a empresa que veste a camisa do profissional da beleza. Vem pra cá, vem pra Garden Flowers, vocês também. E com certeza você vai fazer muito sucesso em 2022 com os produtos da Garden Flowers aí no seu salão. E é muito fácil ter acesso a eles, né Silvio? Facílimo, segue nas redes sociais, manda WhatsApp, telefone e muito mais. Então você, cabeleireiro, você cliente, peça Garden Flowers. Exatamente, você conversa com o seu cabeleireiro favorito, peça, olha, eu quero esse produto, eu quero meu cabelo assim. São muitas tendências pra 2022 e com certeza o lugar certo pra você ficar bonita é aqui, Garden Flowers. Obrigado. Obrigado. Obrigado.